Olá galera, bom, hoje a gente veio trazer para vocês aqui como a gente faz o exercício do charreteamento a forma que a gente trabalha os potros aqui, que traz bastante resultado como a gente vem falando é que a doma é uma escada, você tem que domar o seu cavalo já preparando o próximo passo então tudo que eu faço com o meu cavalo, eu estou pensando lá na frente e eu já começo aqui, eu nunca entro de frente na porteira então eu vou passar para vocês e vocês vão ver que o charreteamento faz toda a diferença e essa base que a gente faz de degrau em degrau traz bastante resultado se você não é inscrito já se inscreve aí no canal que vai vir bastante coisa legal aí na área da doma coisas que vocês jamais viram e a experiência que a gente tem e quer passar para vocês então vamos lá galera, o que a gente preza muito que vem falando se você vai cabrechear um potro, nunca entra de frente para a porteira aqui porque amanhã você vai precisar entrar com perna para poder abrir essa porteira então eu trabalho minha égua aqui, meus potros aqui na lateral, ela já sabe que é na lateral que ela tem que parar e eu vou lá dentro, vou fazer como a gente faz nosso charreteamento e vou voltar fazendo charreteamento, aparelhando ela aqui na régua que quando a gente vai montar traz bastante resultado porque o animal já sabe parar na lateral essa potra até para comer lá no coxo, ela come na lateral porque eu ensinei ela assim então ela já entra aqui, ela já entra com a intenção de voltar de voltar para fechar a porteira porque ela prendeu, ela prendeu isso aqui na lateral da forma que eu ensinei ela então faz toda a diferença gente, você abrir a porteira pelas laterais, fazer todo esse procedimento na lateral que na hora que você for montar no seu cavalo seu cavalo sabe o que está fazendo então, eu vou passar para vocês um pouco do nosso charreteamento como a gente faz o charreteamento e o resultado que dá tá bom daí, irmão? tá então galera, você vê que meu cavalo, eles são bem flexionadinhos estão para os dois lados então, eu não tenho problema porque eu na fase da doma, eu não entro com nada na boca eu faço com esse cabresto aqui de correção o espotro nosso é feito dessa forma e vou mostrar para vocês como se faz o charreteamento correto incentivando o cavalo a virar e parar porque a cada virada ele tem um alívio e vou mostrar os erros também do charreteamento aí que não traz resultado nenhum eu passo a corda por ali e faço o charreteamento deixa ela andar quando eu troco quando eu troco de direção eu peço a parada vou fazer ela girar porque esse polvo alto puxei aqui toda vez que eu trocar de direção toda vez que eu trocar de direção eu peço a parada por quê? para incentivar o meu cavalo a virar e parar porque se você ficar virando o cavalo aqui e ali você não mostra o caminho nenhum para o cavalo então, quando eu faço isso eu incentivo o meu cavalo ele troca de direção mais rápido e tenta fazer o que eu pedir e também o mais rápido porque ele quer a parada então, gente é dessa forma que eu faço o charreteamento esse exercício aqui não traz resultado nenhum isso aqui você não leva seu cavalo a lugar nenhum por quê? ele vai fazer isso e vai parar por quê? você quebrou para lá quebrou para cá o correto do charreteamento é você trocar de direção para você pedir a parada porque você vai incentivar o seu cavalo a trocar de direção então, eu troco de direção e peço a parada já pedindo recuo dessa forma é que eu faço o charreteamento aqui então, galera não faça isso de ir lá e voltar ir lá e voltar troca de direção e pede a parada troca de direção e pede a parada porque isso vai incentivar o seu cavalo a trocar de direção então o cavalo fica bem levinho quanto que eu sei que o meu cavalo quanto que eu sei que o meu cavalo está bom no charreteamento quando eu faço isso aqui ó ó eu jogo a rédea por cima como se eu tivesse montado a rédea está por cima não está a rédea lá está por cima olha a leveza que esse cavalo está ó então quando eu a hora correta de você já montar no cavalo é quando o cavalo estiver fazendo o charreteamento e trocando direção por ali ó por cima já vou aumentar a velocidade vou pedir a parada ó ó ó ó ó só meu cavalo está bem levinho recuando bem levinho ó porque eu estou fazendo o charreteamento da forma correta então eu troco de direção vou fazer ele para cá vê se vocês entenderam eu troco de direção e peço a parada para o cavalo incentivar a fazer o exercício agora se eu ficar fazendo o charreteamento troco aqui troco ali troco aqui não dou nenhuma porta de alívio para o cavalo ele vai parar ele vai aqui e vai parar ele vai começar a antecipar e vai parar no meio porque você não deu nenhuma porta de alívio quando você troca de direção e aumenta a velocidade e pede os barros ele já troca de direção com a velocidade correta e já entra no galope esperando a parada então gente esse é o charreteamento que a gente faz e agora eu vou mostrar para vocês a forma que a gente sai do charreteamento na lateral da porteira que eu venho falando que traz bastante resultado para a gente é sair com o cavalo pelas laterais não sair de frente para a porteira eu vou abrir aqui vem para cá fica de lá eu vou abrir essa porteira e vou mostrar para vocês como a gente faz o charreteamento e a essa esse esse exercício pode ficar que ela vai esse exercício de sair na lateral faz toda a diferença ela vai sozinha sair na lateral então quer dizer me espera na porteira porque eu ensinei isso a ela antes mesmo de montar para mim não entrar com perna com arco reverso porque eu já estou ensinando o meu cavalo ela vai lá vai sozinha vai virar sozinha lá eu não estou com ela não olha aí então gente faz toda a diferença você sair na lateral do redondel na lateral de uma porteira para amanhã ou depois você não ter aquele trabalhão todo com o seu cavalo eu sempre saio aqui eu nunca saio de frente para a porteira eu sempre ensino meu cavalo aqui essa potra ela já come no coxo de lado já na lateral da régua porque é processo de dom é a escada que eu venho montando eu estou num degrau mas eu já estou preparando outro porque eu estou falando isso eu bato muito nisso aí aí porque tem cavalo bom muitos cavalo bom mas são poucos cavalo bom de rédea pode ter certeza disso eu já tive milhares de cavalo mas para ter um cavalo bom de rédea tem que ser feito da melhor forma da forma correta ensinar o seu cavalo antes de entrar com qualquer ferramenta na boca se você ensinar o seu cavalo você vai ter um cavalo excelente de rédea não vai precisar ficar trocando de ferramenta porque é um degrau que você tem que vir montando ele então galera vou fazer outro pedacinho aqui para vocês verem agora eu vou entrar com ela lá aqui o charreteamento eu montado é a mesma coisa então eu preparo o meu animal é um charreteamento que o cavalo já sabe o que é para fazer então é uma potra que vai me esperar na lateral porque eu venho fazendo charreteamento sabe o nome irmão que ela vai eu venho fazendo charreteamento eu já venho trabalhando minha égua é muito tempo desde a hora que eu entro no redondel eu já estou preparando ela vou lá de novo agora se se está longe da porteira eu recuo aqui eu ensinei meu cavalo tchau gente é muito importante você ensinar seu cavalo primeiro antes de de botar qualquer tipo de ferramenta então galera está aí a potra que a gente vem mostrando os vídeos dela para vocês e tem passado aqui a passo a passo aí do que a gente vem fazendo então a gente ensina o cavalo antes de entrar com qualquer tipo de ferramenta para que amanhã ou depois eu não tenha um cavalo duro de boca eu tenho um cavalo bem levinho porque eu ensinei ele primeiro então são uns detalhezinhos que faz toda a diferença porque a gente passa a vida toda entrando com o cavalo de frente para a porteira abrindo porteira de frente então eu passo a vida toda gente fazendo esse tipo de exercício aqui para soltar cavalo então aí quando eu monto quando eu passo aqui para cima eu quero que meu cavalo encoste aqui mas eu não ensinei entendeu então aqui dessa forma eu já estou ensinando meu cavalo na lateral é isso que eu quero com meu cavalo lateral e ela já aprendeu a fazer isso porque eu entro e saio por aqui então galera espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço do casal na dom se você não é inscrito já se inscreve no canal que vai vir muita coisa legal para vocês tchau um abraço tchau gente